e você está enjoada de mesma comida mesmo café de manhã todos os dias então essa receita é para você olá eu sou Sima Chodri e bem-vindos ao meu canal hoje eu trago uma receita de café de manhã que é extremamente saudável fácil e muito saboroso e é diferente é uma panqueca indiana então vamos para nossa receita e aqui eu peguei uma xícara de semolina semolina você facilmente pode encontrar no supermercado se não achar pode comprar online gente hoje com mercado online tudo tá muito fácil qualquer coisa você compra online pronto aqui vou colocar eu vou colocar iogurte 4 colheres de iogurte e vou adicionar água aos poucos para fazer uma mistura uma pasta vou misturar tudo muito bem colocar mais água e agora está pronto essa consistência a gente vê a consistência certa agora vamos adicionar sal ao bom gosto e aqui eu piquei uma cebola pequena bem picadinha vou adicionar aqui e um tomate também pequeno bem picadinho se você gosta de pimenta pode colocar pimenta pode colocar coentro ou salsa o que aqui que você gostar aqui em casa não gosta então eu não vou colocar e aqui a nossa misturinha está pronto vamos deixar a mistura por umas 15 20 minutos e depois vamos fazer as nossas panquecas e aqui depois de 15 minutos essa consistência ainda tá certo se depois de 15 minutos e ficar mais duro depois você pode colocar mais água né pode diluir um pouco mas isso tá certo agora vamos fazer as panquecas é só para uma frigideira quente coloca uma colher de óleo e espalha bem aqui e agora coloca um pouco essas panquecas elas são mais grossas bem mais grossas agora vamos deixar aqui 2 a 5 minutos para ela cozinhar e aqui temos que ver soltou aqui as beiradas todas todas isso leva um bom tempo você vê o cor tudo aqui mudou em cima tá tudo tudo bem cozido nesse momento vou pegar e vou virar o outro lado vou deixar só dois minutos aqui já deu dois minutos aí eu vou tirar ele daqui mas o primeiro lado você não tenha medo de deixar ele por mais tempo até que ele soltar os lados para ficar bem cozido agora já está pronto vou servir e já está pronta a nossa panqueca você pode servir com molho verde que tem a receita no canal vou deixar em descrição ou pode servir com com ketchup é muito gostoso muito saudável muito fácil de fazer então faça essa receita deixe os comentários e até mais com mais uma receita